Salve galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, vídeo dessa semana, vamos continuar a track ali, a mix, né, agora mixar até o final Dessa vez vamos começar com alguns timbres que estão ali, né, a gente já tinha feito o kick baixo, bateria, já fizemos as vozes Então, do meu ponto de vista, as partes assim mais, talvez mais importantes, digamos assim, as que tem que ter mais destaque, deixar mais presente possível, né Então agora todo o resto meio que vai girar em torno disso, né, dessas partes já estão mixadas Então eu fiz uma primeira parte ali dos timbres que estavam ali, e dessa vez, um pouco diferente do que víamos fazendo Eu fui fazendo, gravando enquanto eu fazia, porque eu achei muito mais fácil, é pra vocês pegarem assim, o porquê de cortar ali O que buscar na hora de cortar, ou de preservar, ou talvez equalizar uma coisa ou outra, dependendo, de quando deixar duas suando juntas, talvez se necessário Então, acho que é um jeito mais fácil pra vocês acompanharem, entenderem todo esse processo e o workflow que eu tô acostumado a trabalhar aqui também, no caso, né Que eu acho assim, que às vezes pode soar, pode parecer um pouco mais trabalhoso, mas eu acho que o final, o resultado fica excelente, sem erros no caso Porque você consegue deixar tudo certinho, bem aparente, da maneira que você espera, eu acredito, né Então, bom, é isso que eu vou mostrar pra vocês Eu vou acabar viajando agora pra casa do Dioguinho, ver se a gente termina um EP do Caravel lá Então eu já tenho até os dois vídeos gravados essa semana, e daqui 15 dias também já vou deixar tudo pronto pra vocês E vou tentar, no meio desse caminho aí, ver se a gente consegue gravar uma session lá Não prometo nada, não depende só de mim também, né Mas, quem sabe, aí num intervalo, sei lá, sem ser na semana, na outra eu não consiga soltar um videozinho Ou talvez depois consiga editar com calma e vim de brinde, né Mas, enfim, de todo jeito, eu prometo que vou tentar E, bom, aí é isso Agora, em relação à mix, eu acho que não vai ter muito segredo, como vocês vão ver lá Eu tento, assim, na medida do possível, eu explico o que eu tô fazendo ali Eu dou umas paradas pra pontuar algumas coisas que eu acho interessante, né Que vale a pena ser dita Mas, no geral, assim, acho que seria mais o fato de vocês acompanharem Então eu recomendo que vocês assistam um vídeo completo aí, né O vídeo inteiro, pra não perder nenhum detalhe e tal De como tá ficando e o porquê que fica desse jeito, né E como cortar e trabalhar dessa maneira pra chegar no resultado que a gente espera, né Bom, dito isso, só o negócio em relação ao Patreon e as aulas, tudo Eu tirei aquele tier do Patreon que tava lá De todo jeito, vou deixar aqui o pessoal que tá me dando apoio ainda Apesar de não ser necessariamente por lá Muita gente acaba entrando em contato comigo por conta das aulas e tudo Só que tem por forma de meio de pagamento, digamos assim, né Prefere optar por outras maneiras E isso não tem problema, eu acho até mais simples na maioria dos casos Então, só lembrando que o tier não tá lá Mas as aulas continuam de pé, de todo jeito, né Duas horas, consultoria pra que vocês precisarem Seja em relação a mix, arranjo, alguma dúvida, VCV Alguma coisa, de qualquer maneira eu acredito que eu posso ajudar aí O que vocês estiverem precisando Então, fica aí só o aviso caso vocês queiram, no caso, né Entrar em contato comigo antes, pra gente testar direitinho Ver questão de horário, que já tem o pessoal fazendo E, enfim, a gente poder trabalhar juntos também, né Bom, aí agora acho que é isso Se inscrevam aí no canal Deixem o like de vocês Muita coisa boa vindo por aí A gente logo, logo acaba essa track Imagina, vamos tentar até o final do ano Vamos ver também, ainda não posso prometer Que aqui não precisa nada ir na pressa, né Mas, de todo jeito, espero que vocês aproveitem o vídeo aí Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários E bora lá, galera Bom, galera, vamos lá, então Aqui, como eu disse, não vai ter muito Como eu meio que fazendo antes e depois explicando Porque eu acho que vai ser mais fácil vocês pegarem O flow agora, nesse caso, né O jeito que realmente eu acabo fazendo Pra mim, que está todos os outros timbres, né Os outros sons da nossa track Como vocês podem notar aqui Antes estava tudo solado, né Igual eu fiz até um videozinho pra vocês mostrando Estava só o grupo do kick baixo ali Aí todas as peças da bateria E todos os locais que a gente já tinha mixado ali Solado, né, no caso Aí agora eu fiz ao contrário, né Como vocês podem ver agora Eu deixei tudo mutado, né Que a gente não fez ainda E todo o restante Normal, né Solto aí, sem estar solado Nem nada Que é pra... Do jeito que eu costumo trabalhar Que fica mais fácil No caso da gente conseguir Ajeitar as coisas Por quê? Eu acabo fazendo sempre Como vocês vão ver Pra quem viu outra track também Já viu isso Já ouviu fazer dessa maneira Eu acabo sempre fazendo Um por cada vez, né Um de cada vez, né Eu solto o kick baixo Solto a bateria E aí depois, então Começa a mixar um som, né Um timbre e tal E aí Como ele vai estar todo certo Já no caso Aí eu consigo depois ir pro outro Só que eu faço aqui Só aquele outro sozinho E aí depois testo os dois juntos E vou fazendo isso até Meio que terminarem todos aqui, né No vídeo de hoje Eu vou tentar fazer esses dez aqui, né Todos que são Daquelas camadas, né Os primeiros timbres que a gente fez Que dão bem aquela textura Assim, aquela característica A atmosfera bem forest No caso, né E uns outros semples Que a gente acabou pegando, né Que também dão outra característica pra track Vou ajudar bastante Então vou tentar fazer todos eles Eu acho que a gente deve resolver Isso não deve demorar muito No caso É... Eu vou... Nesse vídeo aqui vai ser Acredito que eu vou mais fazendo Do que falando, né Porque É uma coisa Até um pouco assim Repetitiva de certa forma Porém cada caso é um caso Vocês vão ver que tem detalhes ali Que vão fazer diferença na hora Tenho certeza Onde cortar Principalmente Coisas pra livrar da caixa Alguma coisa do tipo Que é... É muito melhor Às vezes só fazer um site Igual a gente fez da outra vez Do que simplesmente sair cortando A gente acaba ganhando em... Em loudness, né Pra deixar o time mais pra frente Acabar ganhando Em presença da track A track fica mais preenchida Mais cheia Com mais corpo também De certa forma Vou tentar mostrar isso pra vocês E... Enfim Mas... Antes da gente começar Eu acho que vai... É muito importante Eu falar um negócio pra vocês Já falei também Na track anterior Que a gente tava fazendo Mas vou ressaltar Todas as vezes Tem uma... Tem uma tabela Que explica muito bem Essa questão, né A gente já vem trabalhando Isso durante o tempo todo, né Mas agora que a gente vai começar A mixar os timbres no geral, né É muito importante falar isso Que essa tabela aqui De Fletcher Manson Ela basicamente diz o... O quanto, né De loudness, né O quanto de volume Que tem que... Uma determinada frequência Tem que ter Pra gente ouvir Da mesma maneira Esse é o linear Da audição humana Tipo, a gente nunca vai conseguir Ouvir diferente disso No caso, né Todo mundo Então, como vocês podem ver ali É... No... As frequências mais graves Ali Elas precisam De ter mais potência Pra gente conseguir Ouvir muito melhor, né Ouvir melhor Assim, ouvir Com a mesma percepção Do que, tipo, sei lá Uma frequência em 5.000 Hz Por exemplo, né Digamos Vocês veem que a curva Ela... Ela desce bastante, né Conforme vai subindo Uma certa frequência Depois ela volta a subir ali Mais pros agudinhos, né Ou seja Vai precisar de estar Pra ouvir essas frequências Muito pouco mais agudas Ali Por volta dos 10.000 Ali pra cima Você precisa também De um pouquinho mais De pressão sonora, né De volume Do que outras frequências As frequências ali Em torno de 2.000 a 5.000 Mais ou menos Onde vocês podem ver Que a curva cai bastante É pelo fato de Que é uma frequência Que a gente tá muito acostumado A frequência da voz humana Algumas um pouco mais grave Algumas um pouco mais aguda Mas ali A sensibilidade É muito maior É muito mais acostumado Com isso Então todas as frequências Você acaba precisando Ter menos volume Pra que seja percebida Da mesma maneira Então É por isso que Por exemplo Kick baixo Bateria Kick baixo no geral Mas Você precisa É geralmente a parte mais alta Você tem que ter mais pressão Pra elas terem equilíbrio Com todo o resto Pra gente conseguir ouvir Da mesma maneira E aí timbres por exemplo Com uns leads ali Dependendo de onde tá Você pode deixar eles Bem mais Com menos volume Pra deixar eles mais baixo Pra E mesmo assim Eles não tá bem presentes Pra gente Porque O nosso ouvido É assim Entendeu Então Toda essa relação No caso A gente vai aplicar agora A gente já vem aplicando Mas agora muito mais Com relação A todos os elementos Da nossa música Então Vamos lá galera Eu vou fazendo aqui E aí conforme for Conforme for equalizando Ou precisar falar alguma coisa Com certeza eu vou vir Mas Basicamente Eu vou mostrar pra vocês Assim Um jeito que eu trabalho No caso E mixo Esses timbres Então vamos começar Com esses aqui E a gente vai fazer isso Durante toda a track No decorrer dos próximos vídeos Também Certo? Então Bora lá Tchau 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 Bom galera Alguns detalhes Só que vale mencionar Aqui rapidinho Já pra gente continuar Porque eu acho que vai ser Bem tranquilo com esse Eu comecei por ele Porque ele é o maior Aqui dessa parte Se a gente for ver Ele tá praticamente presente Durante a track inteira E Então Vamos lá Basicamente Alguns volumes individuais Que vocês podem ver Nessa questão aqui Muito simples Que nem vocês viram Praticamente igual Eu faço com muita coisa Com snare Tudo Isso pode ser aplicado Em qualquer lugar Mini Sightenzinho Aqui Pode livrar Bater o kick O crash Tudo muito junto E a frequência Que tava ali Tava somando Aí aqui Vocês viram Ele já tinha Toda aquela razão dinâmica Que vai subindo na frequência E A frequência Vai subindo de volume Conforme vai subindo No pitch também Isso que eu quero dizer Então aqui vale Dar uma segurada Você vê Como a gente tava falando Da percepção Ali um pouco agora Do flat em manso Então começa a ficar Um pouco estridente Então se eu abaixar Esse volume Ele vai continuar Num volume muito bom A percepção vai estar Super na cara O timing vai estar Super pra frente E a gente ainda vai conseguir Ganhar em headroom Tudo mais E manter o equilíbrio Da track Aí na questão aqui Do EQ Como vocês acompanharem Provavelmente Coisa simples Eu te botei esse aqui Em midside Pra poder dar uma segurada Só ali Na parte que fala Meio que mono No centro da track Principalmente pra livrar Um pouco do kick Esse tipo de coisa E aí o restante Foi só pra segurar Um piquinho Ou outro aqui Que foi do Que apareceu Tipo uma coisa Que tá um pouquinho A mais ali Também subindo Acho que Desnecessário E E foi basicamente Isso galera Aqui não tem muito Mais muito segredo É só a gente Manter esse mesmo padrão Até o final Ali dele Eu acho que vai resolver Vamos voltar Até o final Tchau Igual falei pra vocês Em outros casos Também Vocês acompanharam Que basicamente Ele tava pegando Com a caixa Tava aqui Puxadinha Aqui pra frente Já Resolveu Todo o problema Já Valeu Tchau. 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 Bom galera, agora o ideal, assim, já a gente passou por tudo né, abc, cobrimos todo esse, o ideal seria meio que soltando as vozes né, o ideal seria meio que soltando as vozes né, porque lembro que eu falei que as vozes também são coisa fundamental né, no caso Pra deixá-las bem inteligíveis e tudo mais Então O ideal, por exemplo, eu vou jogar pra baixo e testar com todos E ver se todo momento desse som Ela passa com tudo que já tá feito, que já tá mixado Então é um trabalho meio que assim Pode demorar mais de certa forma nesse caso Mas a chance de dar qualquer erro, de ficar perdido Não existe É muito sólido nesse sentido De você conseguir simplesmente lidar com tudo Deixar tudo no máximo perfeito No máximo super mixado e ajustado sempre Então vamos dando continuidade E aí . . . Do you want to believe? Then here's where you should start looking for answers. So we're going to try to find some real aliens down here. 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 Here, guys. Welcome to At The Beard. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?